Cansado da retenção de líquidos? Conheça esses três ingredientes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo por aqui já vai se inscrevendo e ativando o sininho para sempre ficar por dentro das novidades. Hoje vamos falar sobre algo que muitos de nós enfrentamos e que pode ser um incômodo real. A retenção de líquidos. Já aconteceu de você se sentir inchado, com o corpo mais pesado, e perceber que suas roupas não estão tão confortáveis como deveriam. Não se preocupe porque neste vídeo, vamos compartilhar com você uma receita de como você pode acabar com a retenção de líquidos. Antes de irmos adiante, é fundamental entendermos o que é a retenção de líquidos. A retenção de líquidos acontece quando o nosso corpo acumula mais água do que o normal, levando a inchaço e desconforto. Isso pode ser causado por diversos fatores como dieta, estilo de vida, hormônios e até mesmo condições médicas. Além de ajudar na diminuição da retenção de líquidos, esse suco também conta como seus benefícios ser rico em potássio, manter a hidratação corporal, melhorar a função renal, melhorar a digestão, melhorar a circulação sanguínea, melhorar a sensação de saciedade, melhorar a energia e a vitalidade corporal. Além desses todos os benefícios, esse suco também melhora a resposta metabólica e isso por sua vez irá ajudar diretamente no processo de emagrecimento. Agora vamos ver como você pode fazer essa incrível receita do suco que vai acabar de uma vez por todas a sua retenção de líquidos. Ingredientes Uma cenoura Duas folhas de couve Um punhado de salsinha Um copo com 250 ml de água Modo de preparo No liquidificador você irá colocar toda a cenoura descascada e cortada em rodelas bem finas para facilitar Todas as duas folhas de couve cortadas e picadas Coloque agora toda a salsa cortada e bem picada Por último, mas não menos importante, coloque a água dentro do liquidificador Você vai deixar bater por cerca de 3 a 5 minutos formando assim um suco extremamente consistente Os benefícios desse maravilhoso suco já ficaram bem claros Mas o que não podemos esquecer de falar é o que os seus ingredientes também têm seus benefícios Como, por exemplo A cenoura melhora a saúde ocular Fortalece o sistema imunológico Ajuda na saúde da pele Contribui para a saúde bucal Regula o açúcar no sangue Promove a saúde digestiva Suporta a saúde do coração Pode auxiliar na perda de peso Auxilia na saúde das unhas Ajuda na saúde cerebral Possui propriedades anti-inflamatórias A salsinha auxilia na digestão Promove a saúde dos ossos Ajuda a combater o mau hálito Ajuda a controlar a pressão arterial Melhorar a saúde renal Baixo teor calórico e rica em fibras Suporta a saúde dos rins Possui propriedades antibacterianas Tem como seus principais nutrientes o ferro e cálcio Já a couve é excelente para ajudar diretamente na perda de peso Contribui para a saúde do cabelo Promove a sensação de saciedade Contribui para a saúde das articulações e músculos Atua diretamente na redução do colesterol Ajuda a manter a saúde do sistema intestinal Tem contribuição direta na saúde e no crescimento das unhas Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários Também não esqueça de recomendar esse e outros vídeos do nosso canal Esperamos que você tenha gostado de conhecer os benefícios do melhor suco para acabar com a sua retenção de líquidos Desejamos a você um grande abraço e até o próximo vídeo